Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um pedal que eu comprei do AliExpress O Shimano PD-GR500 Ele não é um pedal clip, é um pedal flat Vamos tirar ele da caixa aí para ver como é que é Pedal aparentemente pesadinho Tudo em alumínio Ele tem esses cravos aqui, se não me engano são nove Nove de cada lado Para dar uma certa aderência no pé Pode ver que ele não é 100% flat, está vendo? Ele tem uma curvatura aqui Para encaixar o pé O sistema dele é selado É igualzinho ao dos pedal clip Usa as mesmas ferramentas para dar manutenção Vamos ver quantas toneladas pesa isso aqui Aqui a balança 262 Deixa eu pegar o outro aqui 522 gramas Pesado Para caramba Ele vem também com esses espaçadores aqui E uma chavinha Allen Essa embalagem aqui me pareceu meio estranha Não sei dizer para vocês ainda se esse pedal é original ou não Depois a gente vai ficar sabendo Porque veio aqui o selo de autenticidade Vou explicar como é que funciona esse selo Aí dentro da caixa também veio esse Esse manual de instruções aqui Enfim Comprado do AliExpress É complicado dizer Se é original ou não Eu vou tirar esses espaçadores aqui Vou colocar na balança Para ver quanto o pedal ficaria com todos os espaçadores colocados Bom, esse aqui é o peso total, né? Com todos os espaçadores Bom, esses aqui são os pedais atuais da minha bicicleta Um jogo Já tirei jogo disso aqui umas 3, 4 vezes Vou tirar ele da bike E vou colocar o Shimano Bom, para soltar A famosa chave 15 E sempre no sentido Pedalando para trás, sabe? Aqui, ó Para trás Está meio firme aqui Vou ter que parar de gravar para soltar esse pedal aqui Esse aqui é o meu velho pedal de guerra, né? Neko WP916 Já coloquei um na balança aqui, ó Vou colocar o outro Então são 502 gramas E eu estou colocando aí mais uns 20 gramas de peso na bike aí Com o pedal novo Uma coisa que tem nesse pedal que não tem no pedal da Shimano É o refletor Eu acho útil Aqui tem bastante estrada Às vezes você tem que andar na beira da estrada aí O que você puder fazer para ser visto Aumenta a sua segurança O pedal da Shimano Ele não tem Mas Tem um acessório Você compra para esse pedal aqui Que é o refletor Vendido separadamente, né? Shimano é Shimano, né? O que puder fazer para arrancar o seu couro O pedal eles fazem Bom, vou fazer as medidas do pedal aqui Para ver Quais as diferenças aí de tamanho Olha lá pessoal 101 Milímetros 91 milímetros 25 milímetros 25 milímetros 4 milímetros Pedal antigo 97 milímetros 95 milímetros de De largura Eu não medi na ponta Porque esse pedal ele faz um Ele é meio côncavo 25 milímetros 25 milímetros Também Pessoal Os parafusos do pedal são torques Aqui, ó Não são além não Ó pessoal Retirei os parafusos aqui de De um lado, né? Ele vem com dois tipos de espaçador Um é mais É mais grosso E o outro é mais fininho Vamos ver quanto é que tem Espaço 1.68 milímetros O parafuso já com o espaçador Bom, assim ficou a altura do Do pino com o espaçador E assim a altura dele sem Espaçador Ó, tenha em mente que Esses parafusos eles vêm com Traba rosca bem leve E São nove pinos de cada lado Então você vai ter que fazer isso Nos dois pedais Olha, haja paciência Bom Uma hora depois Tá aí com todos os espaçadores Nos dois pedais Vamos ver se mudou alguma coisa No peso Aí, ó 528 Quantos eram? 521 522 É isso aí Agora colocar na Na bicicleta Tirar a graxa Velha, sujeira Um pouquinho de graxa Bom, a identificação Do lado do pedal Tá aqui, ó No eixo R de right Direito E aqui tem o sentido De aperto Tá vendo, ó Titan Tá aí o lado direito Pedal que tá bem Meio preso ainda, né Graxa nova Bom, pedais instalados Agora é Pedalar pra ver se Se presta mesmo Espero que esses Parafusinhos não caiam No meio das Estradas por aí Ou então Fique podre de ferrugem Feito isso Ainda resta uma dúvida Será que esses Pedal que eu comprei São original Bom, isso a gente vai Descobrir no Próximo vídeo Vou guardar as Ferramentas aqui Esse vídeo já tá Meio longo Então A gente se vê no próximo Vídeo aí Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Esse Shimano Autêntica aqui A gente vai descobrir Juntos se esse negócio Que eu comprei É original Um abraço Até a próxima Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo